Mais cedo vocês viram aqui no canal um vídeo falando sobre o criminoso Roberto Jefferson, que voltou a ser preso por cometer crimes contra o Estado Democrático de Direito, contra a democracia brasileira, por organização criminosa e os ataques que ele tem feito tanto às instituições quanto à integridade, inclusive, dos próprios membros do STF. E muitas pessoas estão se perguntando por que o Carlos Bolsonaro também não vai preso. A gente sabe que ele é vereador no Rio de Janeiro, só que não tem nenhum tipo de premissa legal específica que impeça a prisão do Carlos Bolsonaro por crimes praticados. A gente viu agora, inclusive, o exemplo do próprio Jairinho, que foi preso, que acabou assassinando, supostamente, o enteado. E é uma situação diferente, claro, da do Carlos Bolsonaro, mas eu estou usando o caso do Jairinho para comparar com o caso da Flor de Lis, por exemplo, que não foi presa, não tinha sido presa ainda, porque como deputado ela gozava de alguns privilégios especiais, e o Jairinho não, por isso que ele foi preso logo. Mas por que o STF pediu a prisão do Roberto Jefferson e não pede a prisão do Carlos Bolsonaro, sabendo que o Carlos Bolsonaro comanda o tal gabinete do ódio, até porque várias denúncias já comprovaram isso, e os próprios relatórios enviados pelo Facebook, a CPMI da Fake News, mostra a ligação direta do Carlos, do Flávio e do Eduardo nos ataques às instituições e o Estado Democrático de Direito. Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui agora. Pois bem, meus amigos, a gente precisa trazer à tona de novo essa discussão sobre a prisão do Roberto Jefferson e a não prisão do Carlos Bolsonaro. Há mais ou menos um ano atrás, para ser mais específico, em outubro de 2020, segundo informações compartilhadas na revista Veja, os ministros do STF, mais precisamente o Alexandre de Moraes, procurou um interlocutor do presidente Bolsonaro, na época o TCU, e pediu para avisar ao clã Bolsonaro que ou eles paravam de atacar as instituições brasileiras e o STF, ou os ministros pediriam a prisão dos filhos do presidente, em especial do Carlos Bolsonaro. Estranhamente ou não, a gente viu ali cessar um pouco esses ataques, depois a gente viu voltar tudo de novo, como continua até hoje, evidentemente, mas ali já ficou claro que eu tenho reclamado aqui há muito tempo, que a leniência do Estado brasileiro e a tolerância com pessoas que cometem crimes e que a lei não precisa ser aplicada de forma diferente, ao contrário, a gente só quer que a lei seja aplicada de forma igual, que é o que a gente quer que aconteça, pelo menos no país, para que as coisas funcionem de maneira correta. E o que acabou acontecendo? A gente viu hoje o Roberto Jefferson sendo preso. A denúncia contra ele, a acusação é de organização criminosa, instigar, inclusive, apoiadores a atacar instituições, tem envolvimento ali com o gabinete do ódio e com as informações falsas do tal disparo de fake news que a gente vê com frequência acontecendo com pessoas diretamente ligadas à família Bolsonaro ou pessoas que apoiam o clã de alguma maneira. Até aí, nada normal. A gente sabe que o clã Bolsonaro é envolvido com coisas erradas desde o início da carreira do patriarca da quadrilha, digo, da família Bolsonaro, né, o Jair Messias Bolsonaro. Mas uma coisa que me trouxe a atenção nesse vídeo aqui é que a gente sabe que até um tempo atrás, estranhamente, vereadores no Rio de Janeiro tinham foro privilegiado. Uma denúncia foi feita sobre esse foro privilegiado não poder ser estendido para vereadores e o STF decidiu no ano passado que vereadores não têm direito ao foro privilegiado. Eu vou deixar para vocês, inclusive, tanta reportagem aí aparecendo no link que eu já deve ter colocado para vocês em algum lugar, como eu vou colocar aqui também no primeiro comentário fixo, como eu sempre faço nas fontes. E aí que entra a minha crítica aqui. Porque mesmo sabendo de tudo que o Carlos Bolsonaro tem feito, com prova material, com confissões de pessoas ligadas ao clã, com movimentações nas redes sociais do próprio Carlos Bolsonaro e do Jair Messias Bolsonaro, estranhamente, o STF não pede a prisão do Carlos Bolsonaro. Como eu já disse aqui para vocês, não prender o Eduardo e não prender o Flávio e o próprio Jair, dá para engolir mesmo sem querer entender. Porque o Eduardo Bolsonaro é deputado federal e o Flávio é senador, então eles gostam de alguns privilégios, assim como o próprio Jair Messias Bolsonaro, por ser presidente, também goza de alguns privilégios. Mas o Carlos não. Então, a única situação que me leva a entender que o Carlos Bolsonaro não está sendo preso, não foi preso ou não será preso, é simples. A preocupação, talvez, das instituições com a reação dos apoiadores do Bolsonaro e do bolsonarismo, caso um dos membros da organização criminosa que se chama Família Bolsonaro, seja preso. A gente precisa pressionar as instituições, porque não adianta só prender o Roberto Jefferson, não adianta prender só o Daniel Silveira, porque ambos são só bobos da corte. O Daniel Silveira, um nada, um ninguém, sem relevância, inclusive só foi eleito por causa da legenda, em 2018, foi carregado para conseguir a eleição, foi levado ali na carona. O próprio Roberto Jefferson, que estava sumido politicamente, tentou ressuscitar ali no golpe contra a Dilma, tentando colocar a filha no governo do Michel Temer, mas a filha envolvida com falcatruas também acabou não podendo assumir o cargo de ministro do trabalho, e aí ele volta agora radicalizando. Prendem o Roberto Jefferson agora, mas que ele vem aparecendo com imagens, com armas na mão, fazendo ameaça a guardas municipais, como aconteceu em Juiz de Fora um tempo atrás, fazendo ameaça também à polícia. Isso não é de agora e nem as instituições democráticas. Não é de agora. Mas por que que, como diria o ditado popular, o pau que dá em Chico, não dá em Francisco? Por que que o STF tem entendimento da necessidade da prisão do Daniel Silveira e do Roberto Jefferson, mas não tem entendimento da prisão do Carlos Bolsonaro? Eu não quero jogar ninguém que está acompanhando o meu canal aqui contra as instituições. Meu trabalho não é esse, é o contrário. Aqui tem de fortalecer as instituições. A minha crítica aqui é a exacerbada, talvez, tolerância ou formalidade que existe e respeito porque o filho do presidente da república sendo preso seria algo que causaria algum tipo de tumulto. O problema é que esse criminoso na rua tem causado um tumulto muito maior. Então aqui tem de fazer, basicamente, valer a lei. Eu não estou pedindo nada fora das quatro linhas da Constituição, como diz o próprio criminoso que ocupa a cadeira de presidente da república. Mas, enfim, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com outras pessoas porque eu acredito que a prisão do Roberto Jefferson vai levar outras pessoas a pressionarem também o STF a prender o Carlos Bolsonaro porque ele não goza de foro privilegiado. Existe uma quantidade enorme de matérias ou de material, se a gente pode dizer assim, que ligariam o Carlos Bolsonaro ao envolvimento nessas situações envolvendo ataques na internet contra os próprios ministros do STF e outros poderes. Então o que falta, na verdade mesmo, é realmente expedir o mandato de prisão e ver o que é que acontece. Mas, enfim, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal, deixa like, me siga lá na Pigback para a gente continuar crescendo na outra plataforma também. Levanta a hashtag aí, por gentileza, aqui, ó, Carluxo na cadeia para ver se a gente consegue movimentar as redes sociais e tentar chamar a atenção dos ministros do STF para esse entendimento de que o Carlos Bolsonaro não tem foro privilegiado e é um criminoso, quanto mais também, ou até pior, na verdade, que muitos que já foram presos, como o próprio Daniel Silveira e o próprio Roberto Jefferson hoje. No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final dos vídeos, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Vamos lá.